Olá a todos e todas, o microfone já está na rua. Hoje vamos procurar saber das pessoas quantos anos faria Agostinho Neto caso estivesse vivo. Vamos lá, bora saber. Quantos anos faria Agostinho Neto se estivesse vivo? Hoje? Não tenho ideia disso. Não consigo falar. Oh my God. Hey God. Quantos anos faria se estivesse vivo? Morri. Oh não sei, posso dizer que eu não sei? Essa pergunta aqui, não, eu não faço ideia. Sendo a questão, tem que fazer uma equação, mas não estou disponível para fazer a equação. Conforme o chefe me vê aqui, estou aqui a fazer o elele, o elele. Então não tenho como afirmar essa questão. É verdade. Posso dizer o 78? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Acho que estaria a ser a memória de 2022, essa é a data de nascimento, sim. Se não estou em erro, 96 a 97. Certo. 39 a 80, talvez. Mas se eu me der duas coisas, posso acertar? 100 e 80. 80. Se Agostinho Neto estivesse vivo, quantos anos faria? 100 anos. O doutor António Agostinho Neto estivesse vivo, faria 100 anos, não é? 100 anos. 100 anos por quê? Tenho naissão em 1922. Ah, o dia? Qual foi? Dia 17 de setembro. Agostinho Neto nasceu no dia 17 de setembro de 1922. Se estivesse vivo, este ano estaria a completar o seu centenário, ou seja, 100 anos. Agostinho Neto nasceu no dia 17 de setembro de 1922.